Eu tava andando na rua de cabeça baixa Desacreditado pelo que eu passava Processos lentos de uma vida parada Mas eu sabia isso tudo era só uma fase Quem nasceu pra vencer não desiste Quem tem Deus tem tudo não duvide E se não der certo nas seis, talvez dê nas sete Essas são páginas do livro que você escreve Minha pouca alegria era droga, cê sabe o final da história Eu achava normal eu era jovem Teu novo passando na prova, dezoito e uma filha pra criar Tive mais três e são benção Agradeço a Deus todo dia Tenho tantas coisas que eu já nem sei Se eu devia pedir outras Eu nunca me esqueço, eu não sou playboy Não foi fácil, vida louca Pra ser sincero e falar a verdade Nunca faltou comida no meu prato Eu tive oportunidade Foram poucas, mas abracei todas Sempre tive esperança e olhei pro sol Eu tava andando na rua de cabeça baixa Desacreditado pelo que eu passava Processos lentos de uma vida parada Mas eu sabia isso tudo era só uma fase Nada vem fácil, disse um amigo Disse no livro Salve pro mar, salve pra King Salve pro Igor Quem nasceu pra vencer não desiste Quem tem Deus tem tudo não duvide Eu só olhava vitrine E andava com o mesmo Nike Sonho pra quem vem de baixo O meu era cor de vinho Modelo do mais barato Tênis sujo alma limpa Sonhador favelado Sempre na mesma trincheira Olho no futuro avançado Eu tava andando na rua de cabeça baixa Desacreditado pelo que eu passava Processos lentos de uma vida parada Mas eu sabia isso tudo era só uma fase Eu tava andando na rua de cabeça baixa Desacreditado pelo que eu passava Processos lentos de uma vida parada Mas eu sabia isso tudo era só uma fase Eu tava andando na rua de cabeça baixa Eu tava andando na rua de cabeça baixa